Vem. Joana, eu não quero parecer escroto, mas eu tô muito decepcionado com você. Eu imaginei que você fosse uma mulher mais companheira, sabe? Mais do meu lado, ali. Mas olha, apesar de eu ser um cara muito bacana, eu não tenho mais tempo pra perder com você. A gente tá junto, tem quanto tempo? Não sei. Uns cinco meses, por aí. Eu fiz de tudo. Eu tentei ser paciente, eu dei o seu tempo, mas esse seu jeito, esse seu papo, como você me trata, não dá. Eu acho você linda. Eu morria de tesão em você. Até com o meu tesão, você conseguiu acabar. Esse papo todo que eu tô tendo com você pra falar pra você que acabou. Acabou. E adeus, meu melhor.